E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje mais um videozinho da nossa série GTA V Vida Real, seguinte, deixa eu ver que hora que é Bom, é cedo, agora é exatamente, 9 da manhã, 9 da manhã, tem que levantar, cadê a gatinha? A gatinha já levantou hein, o que será que ela tá fazendo hein? Bom, é o seguinte galera, se você quiser viver uma vida assim de bilionário, de ricaço, só que no GTA Online e precisa de grana pra isso, vai na descrição Shakemods resolve o seu problema financeiro, tá pra sair um DLC bem legal aí, é sempre bom você ter grana Também se você quiser level né, tá falando aí mano, se você quiser level também, tudo na descrição, pode parcelar no cartão ou pagar no boleto Seguinte, eu vou levantar aqui, tá pra chegar um carro, pra mim, beleza? É um carro que eu encomendei, eu falei que eu ia na loja de carros exóticos Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, indo na loja dos carros exóticos, vai sair tá? Fica ligado, mas eu já agilizei um novo veículo mano Então, deve ser, deve ser o cara que vem entregar Bom, é o seguinte, vamos levantar? Será que é ele? Ah, olha lá galera, chegou moleque, olha o caminhão lá velho Bom, vou mostrar pra vocês esse carro que é simplesmente sinistro Acho que não tem ninguém na casa, os aviões não estão aqui, provavelmente foi... Eles levaram pra dar alguma manutenção, alguma coisa É... Talvez tenha levado também pra... Pra... É... Reabastecer Tem sempre esse pessoal aqui né Bom, cadê a linda hein? Olha só galera que chegou pra mim, moleque É um Pagani Waira velho Olha lá mano Que louco cara Ué, a gatinha falou que ia dar uma malhada, ela não tá aqui Vê se ela tá aqui pra... Na parte de trás Cara, é um Pagani Waira galera Ah, ela tá lá ó Foi treinar ali ó Pessoal, é a família dela Bom, é o seguinte, vamos descer Vamos descer, porque... Eu vou precisar recolher o carro ali Preciso recolher o carro Cadê eu levar? O bagulho aqui é show mano Bom, o nosso... Nosso carrinho tá aqui ó Nem é um pouquinho de rico Só 10 milhões, custa esse carro Ele fica conversível e fica com a capota assim em cima E aí bro Acordou bem no meu carro né Dá uma olhada nisso aqui galera Olha isso véi Eu vou subir aqui pra mostrar pra vocês mano Olha essa... Criança mano Caraca O carro é muito louco mano Mas ainda não vou usar ele Preciso arrumar algumas coisas Questão de documento Caraca Lindo, 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 lindo Bom Seguinte É... Foi inaugurada uma boate Vai ser inaugurada uma boate hoje Aqui Em Los Santos Que chama Bahamas Mamas mano Tanto tempo esperando essa boate aí E... Só agora Né? Que ela vai ser inaugurada E a gente vai A gente vai lá Hoje É... No Bahamas Pra ver se... Se é legal Bom Vou conversar lá com a garota Vou conversar com a garota Acho que até lá Esse cara Já desceu o meu carro né Vamos lá trocar uma ideinha com ela Olha ela ali ó Mano O barulho de passarinho Nesse lugar De natureza Oi amor Tá treinando? Caraca Essa leg da Nike aí Meu amigo Tá lindasso hein Hoje vou levar pra dar um rolezinho Pra curtir um pouquinho a vida Né? Tá linda hein Bom pessoal A gatinha aqui pediu pra Pra dar uma voltinha aqui ó Na nossa máquina Ah o cara já Já desceu aqui Beleza irmão Pode ir embora Olha só cara Isso aqui maluco Caraca Pesado mano Mas eu acho que eu não vou sair com ele E... Não vou sair com ele a noite não Eu vou de motoca Acho que vocês não viram a motoca ainda É só dar uma voltinha aqui Pra testar Meu Deus do céu Mais um super carro véi Olha isso Pô irmão Seguinte Chegar aqui Eu não quero mais ver você aqui não hein Beleza? O cara já deixou Onde o cara deixou o caminhão véi? Meu amigo Vamos dar uma acelerada Nesse brinquedo aqui Mano Ele tem uma boa É... Melhor A diribilidade dele Opa Calma Vamos voltar Vamos voltar Depois a gente dá uma curtida a mais com ele Só sei que esse carro é lindo mano Olha o motor Olha o motor véi Bom O esquema é ir lá pra baladinha mesmo Trocar de roupa aqui Ainda bem que o cara O cara vazou né Deu linha Deu linha Ele colocou meu carro mais um pouquinho pra frente Vou deixar esse daqui aqui Bom Bora trocar de roupa galera E aí amor Tá curtindo né? Eu tô ligado Bom Trocar de roupa lá A gente vai dar um rolê Bom Então vamos escolher uma roupa aqui E se vocês quiserem galera Eu vou trazer um vídeo bem legal aí Uma parada que tá dando Uma parada que tá dando o que falar né? Muita gente acaba não curtindo muito Que é... É... Quanto vale o outfist? Que é os caras que gastam muito, muita grana em roupa Tipo... Camiseta de mil dólares Calça de dois mil dólares Jaqueta não sei quantos mil dólares Se vocês quiserem eu trago o vídeo aí Eu vou fazer Acho que talvez o segundo vídeo Quanto vale o outfist do Franklin aqui É... Deixa eu mostrar pra vocês O que eu vou sair hoje aqui Que é nada mais Nada menos Eu não vou falar o valor Que é... É... Ó... Tem essa daqui ó Que ela tava no outro vídeo Depois a gente fala quanto vale essa daqui ó Que é uma da Dulce Cabana Dulce Cabana? Dulce Cabana? Sei lá E temos aqui ó Um blusão da Supreme mano Olha só Que blusão louco véio Quanto vale um blusão desse aqui? Não deve ser muito caro não né Não deve ser muito caro E... Olha essa calça aqui Essa calça é da Gucci velho É da Gucci Não a calça é da Supreme também Não é da Louis Vuitton com a Supreme velho Nossa Quanto vale o outfist Eu vou fazer o vídeo hein mano Vou fazer o vídeo Mostrando pra vocês Quanto que vale as roupas aqui do Franklin Agora... Ixi mano O tênis eu não vou conseguir ver com... Tô bem ali na frente Pera aí Deixa eu vir um pouquinho mais pra cá Deixa eu vir mais um pouquinho pra cá Aí Ali eu não tava conseguindo ver o tênis Acho que eu vou usar o Jordan hoje Vou usar o Jordan que eu tava usando naquele dia lá Mano acho que a luz da meu rosto aí deve tá um pouquinho mais... Um pouquinho mais forte que a janela tá aberta aqui Vamos colocar aqui Aquele Jordan Show Cadê? Aqui Aqui eu vou colocar uma cor diferente ó Tem o azul Tem esse verde Tem várias cores aqui ó Nossa olha esse dourado mano Vamos colocar o Jordan Vou botar um Jordan Jordan preto mano Quanto vale o outfist? Eu vou fazer o vídeo velho Eu vou fazer o vídeo Deixa eu ver se eu tenho um bonezinho aqui da hora Eu acho que eu tenho um bonezinho da Supreme Deixa eu ver se eu tenho um bonezinho aqui da Supreme Cadê? Um bonezinho pra frente né Deixa eu ver se eu acho que é um bonezinho pra frente Eu acho que eu tenho Aqui Bonezinho da Supreme Sensacional Bom vai ser o próximo vídeo tá galera Talvez eu vou na loja de carros Não Vou... Qual que vocês querem? Quanto vale o outfist? Ou ir na loja de carros exóticos? Vamos mostrar os carros exóticos que a gente vai trazer sei lá uns dois Qual o vídeo que você quer ver? Comenta aqui embaixo tá O que tiver mais like É... Vai ser o próximo vídeo Certo? Então tão aí ó Nos pano louco Bora pegar a motoca Ir lá pro Bahamas Curtir a vida Curtir a night Depois da noite vai ter a sapeca e aiaca A calorinha Não cabe duas pessoas na moto Bom galera Tô guardando a moto aqui que ela não quer ir de moto Mano Ela quer ir de carro Então vamos de carro Vambora vai Não quer ir de moto Não quer ir Tá com medo Paciência né Guardei a moto Aguardei a moto Toca lá Bora lá Bora lá Acho que eu vou Eu vou bolado hein mano Eu vou bolado hein Espero que não tenha muito Carro na rua Que eu quero dar uma acelerada Com esse brinquedo aqui Freia Freia Dura que esse carro pra dirigir é muito ruim mano Não dá pra acelerar muito com ele Tá ligado Pesadão ele O outro já é mais gostoso de dirigir Mas aí a gente vai sair com ele depois Nossa o tempo tá estranho Olha isso Tempo estranho Malu Vai chover Será Vamos lá Vamos tomar cuidado E o medo de bater Cara Isso aqui Mano Fico imaginando Você dirigindo um carro desse Cara Você ia correr muito Ou você ia ficar com medo De bater o carro Hum Dúvida cruel né Eita Que Calma A gente tá chegando Se você tivesse um carro desse Você ia Andar com ele Com medo Já tem polícia aqui mano 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 Eu não sei o que eu ia fazer Se tivesse um carro desse Sério mesmo Eu acho que eu ia andar Na moralzinha mano Ainda mais Eu ia andar na moralzinha Se tivesse um carro desse Nossa Meu carro ficou todo sujo Olha o trânsito do GTA Olha Meu Deus do céu Dane-se Levar o carro pra lavar Todo sujo Olha isso Ficou tudo cheio de barro Mano Olha Estamos chegando Na balada Caraca Olha quanta polícia Quem tá chegando aí De famoso Caraca Tá cheio de polícia Onde eu vou guardar Esse carro agora Será que tem estacionamento aqui Tem que arrumar Um estacionamento Apesar que eu vou Quem é aquela ali Quem é aquela ali O que essa mulher Tá fazendo aí Vamos guardar aqui Vamos guardar aqui Bora lá coração Maluco Você acha de polícia ali Deve ter alguém famoso Mano Balada muito top Cara Olha essa calça da Supreme Mano Que louca Só nos pano Franklin Deve ter alguém famoso Aqui Mano Ó Bagulha tá doido E ela É hoje Dá um beijinho aqui É Ficou bugado Vambora 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 Eu vou cortar a fila aqui Eu vou ficar esperando Essa fila não Vambora Vamos entrar galera A gente tem moral A gente tem moral Olha galera A balada Mano Quanto tempo A gente esperando Pra esse lugar Ele tá aqui Mano Olha isso Caraca Que louco Olha aí galera O clube Sinistrão Mano Sinistrão Sinistrão Olha isso Nossa Cara Que louco Mano Que show A balada Muito louco Mano O que vocês acharam Galera Amorzinho já tá ali Já tomou uma Tá olhando o celular Dá uma olhadinha aqui na balada Dá uma olhada Dá um ligo Mano Muito louco Esse lugar Galera Bom Pra quem não sabe Isso aí Provavelmente Vai ser o próximo DLC Do GTA Online Vai ter os clubes E vai ser bem legal Olha aqui A parte do DJ Vamos conhecer aqui o DJ Que louco Se liga na parada Seguinte Eu vou lhe pegar Uma cerveja Vou lhe pegar Uma cerveja E Bora Dar uma dançada Ali com a nossa Linda Caraca Moleque Olha só Véi Vamos tomar Uma cerveja Aqui Tá muito Fora desse lugar Eita Cuida Não Desculpa 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 Eita 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 Calma aí Calma aí Segurança Segurança Véi Nossa Espera aí Caraca Vou ter que sair daqui Véi Nossa Complicou Ih Briguei na balada Ih Vambora Vou ter que ir embora Galera Nossa Tive briga Sério Ih Sai Cara Cadê Cadê Teve treta Galera Ih Quebrou Peraí Qual é Mano Não Sai 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 Maluco Quebrou o pau na balada Véi Eita Caraca Mano Vamos sair daqui Cadê Caraca Quebrou o pau na balada Lascou Vamos sair daqui Cadê O nosso amor Bora amorzinho Bora amorzinho Bora Bora Caraca Caraca O pau quebrou na balada Será que vai ter assim Bagulho no GTA Online Será que vai ter briga Na balada Maluco Ele sai fora Isso que eu vou preso Bom galera Seguinte Voltar pra casa Deu ruim galera Depois talvez a gente volta Aí Ou em outro clube Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi mais um episódio Da nossa série GTA V Vida Real Como eu disse Se vocês quiserem ver O preço do Outfish Ou A loja de carros Beleza Vai ficar Pro próximo vídeo Vou parar aqui Nesse posto Pô Dá uma parada Aqui nesse posto Que deu ruim ali Deu muito ruim Caraca Você quebreu o palco geral Quebreu o palco geral Deu que eu não puxei a pistola Para os caras Bom Até uma próxima Fui Tchau